Encontrei bolinhas na entrada da perereca. Meu Deus, o que pode estar acontecendo? É uma doença? É alguma infecção? É uma verruga? O que é isso, doutor? Olá, eu sou o doutor Diego de Marco, do canal O Médico da Mulher. Sou ginecologista e etc., com mais de 12 anos de experiência na área. E essa pergunta é muito comum. Tenho bolinhas na entrada da pepeca. O que eu faço? Ou, doutor, eu encostei o dedo logo na entrada da minha vagina e senti umas bolinhas ali. O que é isso? Pois bem, essa pergunta pode não ter apenas uma resposta. É sim possível você estar com verrugas de HPV. Verrugas venéreas, né? Aquelas condilomas acuminados. Essas verrugas, elas geralmente surgem também na parte de fora. Então você consegue ver. Eu estou falando de bolinhas que ficam um pouco, mais ou menos um centímetro pra dentro do canal vaginal, da entrada ali, da vagina, exatamente onde ficava o seu ímã. Antes dele ser rompido na sua primeira relação. Quando o ímã rompe, a mulher começa a ter várias relações. Onde tinha a pelezinha que formava o ímã, ele vai ficando com uns vestígios daquela pele. Que a gente chama de carúnculas e menais. Normalmente, quando a mulher reclama de bolinhas na entrada da vulva, ela está tocando os resquícios do seu ímã. Ela está tocando as suas carúnculas e menais. São tecidos, né? Eles são esponjosos, assim. Eles não doem, geralmente. Tem vários tamanhos. Às vezes é um pólipuzinho pequenininho. Às vezes ele é largo. Porque isso depende de como foi a rotura ali do ímã. Vou procurar aí, deixando algumas imagens pra vocês entenderem. Mas existe uma série de formas que as carúnculas e menais podem adquirir. E algumas mulheres podem não ter se dado conta disso. Até um belo dia em que ela encosta, ou que ela olha com um espelhinho. E aí ela fica achando que tem algum problema. E se você que está assistindo este vídeo é membro aqui do canal, eu vou mandar fotos reais na comunidade de membros, tá certo? Porque aqui se eu botar, o YouTube não vai gostar muito de eu estar mostrando foto de pereca de verdade, né? Então, para os membros aqui do canal, logo em seguida, depois da postagem desse vídeo, você já vai acompanhar as imagens de várias carúnculas e menais. E também a comparação com as verrugas e com a glândula de Bartolin, que eu vou começar a falar também daqui a pouquinho. Já falamos das verrugas, que são causadas por um vírus. É uma doença que a gente trata. Falei sobre as carúnculas, que é o mais provável que seja, o que você achou aí. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você acabou de tocar a sua própria carúncula e menal. Mas também existe a glândula de Bartolin. É uma bola na entrada da vagina, só que ela não é tãoinha assim, né? É uma bola maiorzinha, uma bola grande. Uns 2, 3 centímetros. Fica um cisto. Ele incha, daí ele não é pra dentro, né? Ele incha já no grande lábio vaginal. E ele pode ser palpável, ele é macio. E quando causa uma infecção ali dentro, que é uma Bartolinite, aí vai doer pra caramba. Caso contrário, é possível que você não sinta dor. Claro, tem vídeo sobre a Bartolinite aqui, e você pode dar uma olhadinha nesse vídeo, se precisar, se for o seu caso. Ah, Diego, mas eu dei uma olhada e pesquisei, eu leio tua foto. Não é a verruga, não parece ser carúncula, também não é um cisto de Bartolin. O que pode ser? Gente, existem várias situações que podem causar bolinhas no nosso corpo, né? Nessa região, os mais comuns são esses que eu falei. Ainda tem uma situação muito comum, quanto maior a idade mais comum, que são os cistos sebáceos. Cistos sebáceos são tipo cravos que dão na nossa pele, no nosso rosto, acontecem na região também, e a gente chama de cisto sebáceo por estar numa região de mucosa, tá? Esses cistos sebáceos podem infectar e virar um pequeno abscesso. Se você viu bolinha na parte de fora, pode ser um folículo, um pelo encravado também, uma foliculite, uma inflamação no pelo. E existe também, do lado de fora da pele, algumas verrugas não venéreas, né? Pólipos cutâneos, fibromas cutâneos, são doenças que podem surgir em qualquer parte do nosso corpo. A gente começa a criar uns pólipuzinhos no pescoço, às vezes na axila. Vocês já devem ter visto alguém que tem alguma pelezinha, assim, algum pólipuzinho cutâneo, fibroma cutâneo. Não tem problema nenhum, mas eles podem surgir lá embaixo também, porque tudo é pele, né? A diferença é que eles não vão estar na parte interna, que é o que eu estou falando. E também como um bônus aqui, eu quero falar pra aquela mulher que colocou o dedo lá no fundo da sua vagina e sentiu uma bola dura e ficou muito apavorada achando que estava com alguma doença. Você acabou de tocar o seu colo do útero. E evita ficar colocando o dedo lá pra dentro, ficar vendo se o Dio tá no lugar, colocando a cordinha. Não precisa fazer isso, deixa que o médico examina quando for o momento. Você pode ficar meio preocupada, noiada e desnecessariamente, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Manda também pras suas amigas. Se inscreve aqui no canal. E se você quiser ver as fotos, clica no botãozinho ali, seja membro. Além de poder ver essas fotos, você ainda vai ter vários outros benefícios, como fazer perguntas ao vivo durante as minhas lives. Você vai ter a resposta garantida a todos os seus comentários aqui do canal. Eu tento, mas não consigo responder a todas. Mas as membras do canal têm sempre prioridade aqui. E você vai estar mais perto de mim também, tá certo? Tchau, tchau.